Estudo do livro-roteiro, livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Ante a vida mental, lição 25 Do latim mens, o conceito de mente, desrespeita uma dimensão ou um fenômeno complexo que se associa ao pensamento. A mente, ainda hoje, é objeto de estudos e descobertas constantes. Existem casos relatados que nos permitem dizer com toda segurança que não utilizamos o potencial de nossa mente porque não a conhecemos. O pensamento age não apenas em reflexão, inteligência, aprendizado, mas é capaz de agir sobre a matéria, alterando seu estado. Para exemplificar, trazemos ao estudo o caso altamente noticiado na internet que deu origem a um documentário no History Channel sobre os monges que secam lençóis com o poder da mente. Em uma das mais notáveis exposições de suas habilidades, um grupo de monges tibetanos permitiu que médicos monitorassem mudanças corporais, enquanto eles se concentravam em uma técnica de meditação conhecida como Yoga Getúma. Durante o processo, os monges foram envoltos em lençóis molhados e frios a 9,4 graus centígrados e colocados em uma sala, com temperatura de 4,5 graus. Em tais condições, uma pessoa comum provavelmente experimentaria tremores incontroláveis e, em pouco tempo, sofreria hipotermia. No entanto, através da profunda concentração, os monges foram capazes de gerar calor corporal e, em poucos minutos, os pesquisadores notaram vapor saindo dos lençóis que cobriam os monges. Dentro de uma hora, os lençóis estavam completamente secos. Como estamos tratando esta questão? O que cabe em nosso corrido dia a dia para que nos conheçamos melhor e usemos a nossa mente cada vez mais? Recordemos de Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Iniciemos a lição. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se a apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que, para nós todos, ainda velam o fulcro mental. Pensamos o tempo todo, dizem alguns, porém, o que o benfeitor nos está dizendo neste primeiro parágrafo é algo mais. Não se trata dos pensamentos corriqueiros e sem nenhum controle, que acontecem em todos os homens indistintamente. Trata-se do pensar consciente, da reflexão, da busca por algo interior. É algo muito comum quando adoecemos ou passamos por algo grave que nos remeta à possibilidade de morrer. O porquê do destino e da dor começa a envolver a criatura, que poderá encontrar ou não as luzes que clareiam o caminho. Temos o espiritismo, como o cristianismo redivio, a nos guiar e iluminar. Passamos uso deste conhecimento sobrinho para aproveitarmos desta encarnação, alçando voos mais altos em nossa trajetória evolutiva. Caminhamos um pouco mais com a lição. Se as incógnitas do corpo fazem no mundo a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos, diáveis servidores, para a solução dos problemas de saúde e genética, reconforto e eugenia, além túmulo à grandeza na mente, desafia-nos todos os potenciais de inteligência, do trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. A cada mundo, os seus desafios e necessidades. Aqui, ante as nossas necessidades físicas e diárias, não raro, passamos a vida resolvendo questões meramente materiais. Mas e ao desencarnar, quais serão nossas preocupações? Do que nos ocuparemos? Emmanuel nos relata que no além túmulo, compreender a mente é o grande desafio. Enquanto encarnados, nosso invólucro carnal nos protege e esconde. Poucos sabem o que estou pensando no momento. Não obstante, ao desencarnarmos, tudo muda e nosso pensar torna-se explícito. Para qual uma pessoa nua em meio à multidão será o nosso espírito diante do universo. Para que isso deixe de ser tão assustador quanto parece e é, precisamos nos preparar, precisamos saber quem somos, reconhecer nossos pensamentos e aprender um pouco mais sobre a nossa mente. Poucos sabemos. É fato. A psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico, restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do sol, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva crescidos ao alcance de suas mãos. A comparação é séria e gravíssima. Um talo de erva e um continente. O que sabemos da mente e o que ela efetivamente é. É bom que tenhamos este parâmetro. Ele nos chama para perto da virtude mais necessária a quem deseja aprender. A humildade. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, também reflete sobre a questão quando fala sobre o pensamento das criaturas. Do princípio elementar, indo incessantemente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. E da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento, o fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduar nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas as relações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda ingerme, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Se a mente está associada ao pensamento, o que afinal é o pensamento? Libertos do veículo da carne, quando temos a felicidade de sobrepairar, além das atrações de natureza inferior, que por vezes nos imantam à crosta da terra indefinidamente, compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurada. Energia, coisa mensurada, Fenômeno, é um acontecimento observado, particularmente algo especial, literalmente algo que pode ser visto, derivado da palavra grega, fenômeno, observado. Circunstância, particularmente que acompanha determinado fato ou acontecimento, qualidade, conexo ou determinante, fato que prova determinada ação ou comportamento, o estado das coisas em um determinado momento. Seja na causa ou na consequência, porque no século, nosso pensamento está envolvido. E não apenas isto. Vejamos o que o Emmanuel diz a seguir. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinem, que se repelem ou que se neutralizam. Esses verbos nos falam de como nosso pensamento age. Se pensamos de forma negativa, iremos nos coadronar com as forças equivalentes, bem como repelir o que é positivo. Mas se passarmos a agir de forma consciente, iremos decidir com que tipo de pensamentos iremos combinar, que tipo de pensamentos iremos repelir e até mesmo, que tipo de pensamentos iremos neutralizar. André Luiz nos explica como funcionam estes corpúsculos mentais. Como alicerce vivo, de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agência essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. A matéria mental em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sobre novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil, em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Temos ainda aqui as formações corpusculares com base nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas, positivas e negativas. Isso nos compete, naturalmente, a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, positrons, elétrons ou fótons mentais, em vista da ausência de terminologia analógica para a estruturação mais segura de nossos apontamentos. Assim é que o halo vital ou a aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou obituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quantas de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Pensemos um pouco na questão do efeito placebo e do efeito nocivo. Placebo Placebo é uma substância inerte ou uma crença que produz efeitos biológicos reais em seres humanos. É tão amplamente aceito como o fato que placebo são incluídos na maioria dos testes médicos como forma de provar se, por exemplo, uma droga funciona pelos próprios médicos ou porque as pessoas simplesmente pensam que ela funciona. Há centenas de experimentos que comprovam os efeitos do placebo mas um dos mais divertidos é um teste feito por um grupo de estudantes de Princeton. Eles deram uma festa e convidaram diversos colegas que nada sabiam da experiência. Os experimentadores secretamente esvaziaram os barris da cerveja Heineken e os encheram com o douche. marca de cerveja contém cerca de 0,4% de álcool enquanto que a cerveja normal tem em torno de 5%. E em seguida presenciaram seus amigos agindo como bobos arrastando as palavras dormindo no chão enfim comportando-se como se estivessem bêbados embora seja quase impossível embriagar-se com o douche. Os estudantes tinham uma forte crença de que estavam bebendo cerveja como tem o euroalcólico padrão crença que afetou o comportamento deles. Curiosamente pesquisadores têm observado que o efeito placebo de alguma forma tem se tornado cada vez mais forte e algumas drogas que estão no mercado há anos agora são consideradas menos eficazes que muitos placebos. naturalmente esta é uma questão sensível para o bolso das grandes empresas farmacêuticas que estão realizando centenas de estudos neurológicos em esforço para chegar a novas maneiras de proteger seus produtos contra simples pílulas de açúcar. No seco enquanto placebos são geralmente associados com resultados positivos como a cura de uma doença ou ficar débado com o doce se você considerar a embriaguez como algo positivo o efeito no seco produz resultados negativos como vômitos em pacientes com câncer antes do início da quimioterapia ou uma erupção cutânea em alguém que pensou ter tocado em era venenosa mesmo que tenha sido em uma planta comum. Um dos mais conhecidos exemplos do fenômeno no seco foi um incidente publicado na New Scientist de acordo com o relato tarde da noite um homem do Alabama conhecido como Vance foi a um cemitério e encontrou-se com um feiticeiro esse feiticeiro na ocasião previu a morte de Vance dentro para dentro de poucos dias acreditando na previsão Vance logo caiu doente e em questão de semanas estava raquítico e perto da morte Vance foi levado para o hospital mas os médicos não encontraram nada de errado com ele finalmente a esposa de Vance convenceu conversou com o doutor Dorret médico que cuidava do caso sobre o encontro do marido com o feiticeiro então o médico teve uma ideia criativa no dia seguinte o doutor Dorret disse ao casal que havia encontrado um feiticeiro e sob ameaças físicas o marcado sujeito confessaram ter colocado um lagarto dentro de Vance e que o bicho estava devorando as entranhas dele depois de retirar o lagarto imaginário de dentro do paciente o doutor sorrateiramente havia levado um lagarto para dentro da sala de cirurgia Vance acordou alerto com fome e não demorou muito para que ele se recuperasse totalmente aparentemente essa história foi corroborada por outros quatro profissionais da área médica e é frequentemente citada quando se explica os motivos dos feitiços às vezes funcionarem ou seja não é por causa da magia mas sim por causa do efeito nocevo está em nosso querer conforme nos explica André Luiz A matéria mental é um instrumento sutil da vontade atuando nas formações da matéria física gerando as motivações de prazer ou desgosto alegria ou dor otimismo ou desespero que não se reduzem efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de força em que a alma cria seus próprios estados de mentação indutiva atraindo para si mesmo os agentes por enquanto imponderáveis na terra de luz ou sombra vitória ou derrota infortúnio ou felicidade sigamos em frente com a lição correspondem-se às ideias segundo o tipo em que se expressa projetando raios de força que alimentam ou deprimem sobrino ou arruinam integram ou desentregam arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos a imaginação não é um país de névoa de criações vagas e insetos é fonte de vitalidade energia e movimento citamos novamente André Luiz para bem compreendermos a riqueza do que Emmanuel nos está dizendo emitindo uma ideia passamos a refletir as que se lhe assemelham ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente a nossa insistência em sustentar mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir é nessa projeção de forças a determinar um compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas e se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamentos construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou no olo escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo a mente de cada um pelas correntes de matéria mental que exterioriza eleva-se gradativamente gradativa libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores como quem traça vasto labirinto aos próprios pés como nos sentimos após ouvir uma música de caráter elevado que nos remeta a paz e a harmonia como nos sentimos ao contemplar a natureza e sua esplendorosa beleza como nos sentimos ao olhar o céu em noite estrelada as empresas que dominam o comércio mundial investem milhões em busca de conhecer como nossa mente funciona e ela sentindo o êxito em nos fazer consumir cada vez mais será que realmente precisamos de tantas coisas a cultura de consumo suportada por diligentes empresas de comunicação e e-mails ainda de PNL de entre outras contribui para o atingir a mente dos consumidores através de programação dedicada ao subconsciente é claro que qualquer necessidade continua a ser traduzida para um processo primário configurado em torno da tensão fisiológica e psicológica entre a satisfação e a frustração que poderá ser questionado atualmente é a capacidade do homem fantasiar em torno deste mesmo processo o que é que mudou? desde logo o entronizar da ilusão do poder pelo consumo ou seja o consumo transformou-se no mais importante ideal de afirmação social econômico e status a este propósito salientamos ainda o fato da identidade social do indivíduo agora massificado já não remeter como outrora para a família de referência ou para a função desempenhada mas cada vez mais para o seu estilo de consumo o homem se via agora submetido a um exaltado inevitável influência psicológica íntima suportada por modernas técnicas de persuasão afinal se tudo mudou por que não se adaptaria o homem a esse novo mundo quando pensamos na forma de lidar com suas necessidades tudo que o homem pode imaginar outros homens poderão realizar caminhamos com o humano neste rico alcançar a imaginação não é um país de névoa de criações vagas e incertas é fonte de vitalidade energia e movimento recordemos a lição 5 do livro do prêmio somos o que decidimos possuímos o que desejamos estamos onde preferimos encontramos a vitória a derrota ou a estagnação conforme imaginamos assim encerramos a lição o idealismo operante a fé construtiva o sonho que age são os pilares de todas as realizações quem mais pensa dando corpo ao que idealiza mais apto se faz recepção das correntes mentais invisíveis as obras do bem ou do mal em razão dessa lei que preside a vida cósmica quando se adaptarem ao reto pensamento e a ação enobrecedora se fazem preciosos canais da energia divina que em infusão constante banha a humanidade em todos os ângulos do globo buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação convertendo-as em médios ou instrumentos vivos de sua exteriorização para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial reto pensamento e ação enobrecedora roteiros imprescindíveis para quem quer evoluir neste campo tão precioso e tão desconhecido que é o mundo mental Deus nos quer bem e está em nós a decisão de buscarmos os mundos de alegria celestial avancemos caminhando com consciência sabedores de que tudo que fazemos e pensamos é construção para o amanhã tenhamos em Jesus o guia Celso permitindo que ele adentre em nossa casa mental como nos ensina Emmanuel a mente é a casa viva onde cada um de nós reside segundo as nossas próprias concepções a imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio se julgarmos que o ouro é o material adequado a nossa construção cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja do remorso e do tédio que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência se supomos que o poder humano deve ser o agasalho de nosso espírito somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente coroa a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade se encontramos alegria na crítica ou na perversidade naturalmente nos demoramos no cárcere escuro da maledicência ou do tempo moramos em espírito onde projetamos nosso pensamento respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na terra muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores guardando nossa alma em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas só o trabalho incessante no bem pode oferecernos a milagrosa química do amor para a sublimação de nosso lar interno por isso mesmo disse Jesus meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também idealizamos mais luz para o nosso caminho abracemos o serviço infatigado aos nossos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu recordemos também que a nossa mente é como a nossa casa só ainda quem é convidado por isso sejamos seletivos um abraço para a terra e até o próximo estudo e até o próximo tchau 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 Obrigado.